Oi, Fubazada! Tudo bom com vocês? Como que eu não tô, querida? Hoje eu vim aqui pra dar a experimentar as coisas que vocês mandaram na caixa postal. Aliás, daqui uns dias vocês vão ter que mandar pra mim um ingresso pra entrar dentro de um spa, porque não é possível o tanto que eu tô comendo, Fubazel. Tem um monte de as coisas pra experimentar. Eu vou sair roliço nesse vídeo hoje, mas eu vou sair feliz. Então, se você quer ver eu experimentar as coisas aqui, você se inscreva no canal, Fubaz. Não é justo você vir aqui e tá assistindo o Declandestino. Não faça uma feira dessa, Fubaz. Se inscreva, só apertar o botãozinho vermelho, não vai conhecer o dedo, não vai acontecer nada. Às vezes pede pra vocês fazerem um cadastro, alguma coisa, faça o cadastro, Fubaz. É que nem fazer cadastro no Facebook. Cadastrou no YouTube, você já pode curtir, você já pode comentar, você já pode dar joinha. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, então, pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, que ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida, que a minha lombriga tá tudo olhando pra cima, assim, ó. Primeiro de tudo que eu vou experimentar, Fubaz, esse daqui, ó, é um salgadinho chamado Believe, que ele é sabor de, como que fala? De churrasco, com chia e quinoa, que eu não faço ideia do que que seja. Nome diferente, né? Believe, imagina, ai, Deus, Believe. Vou abrir aqui pra lá e ver. Ah, é bem pititico, ó. Ai, tem cheiro gostoso. E sabe que cheiro que que tem, Fubaz? Quando você pega o pão, você esfrega na grelha, que acabou de assar um churrasco. Ó, a água na boca, sabe pensar. Não que eu já fiz isso, eu tô contando pra vocês. Deixa eu pegar aqui pra lá e ver. Pegou logo um punhadinho, parece que enfiado em um só na boca, parece que não dá o sabor. Eu sei que na casa dos seis vocês fazem assim também. Hum, que delícia! Não parece com churrasco, mas é muito gostoso. Bom, pelo menos não parece com churrasco, eu sou acostumado a comer, né? Não é sabor de moela, não é sabor de sambiqueira, não é sabor de pé de frango fazendo assim, né? Ai! Hum, é gostosinho isso aqui sim. Ah, é salgadinho de multa em grão. É feito com arroz, Fubá. Ai, que chique, deve ser saudável, né? Vamos experimentar esse daqui, Fubá? É dois salgadinhos, ó. Um é sabor de queijo de cheddar e outro é sabor de queijo de parmesão. Então vamos experimentar aqui. Esse que vocês mandaram também, o nome dele é Xizite, acho que é assim que lê, né? Inventaram esse nome aqui quando foram tirar foto daquele palhaço assassino lá do filme. Diga Xizite! O palhaço é tchã! Ai, como vocês falam a besteira, né? E aqui tá escrito que é assado também. Por que que a turma não tá fritando mais salgadinho? Deixa eu ver. Vamos abrir, vamos ver. Ai, que cheiro gostoso! Deixa eu pegar uma unhadinha aqui. Ó, e tá escrito que é feito com queijo de verdade. Quer dizer, já tá contando pra nós que os outros salgadinhos são feitos com queijo de mentira, né? Olha esse bago, belezinha. Vamos ver aqui. Hum, que delícia! Gente, um pacotinho disso aqui é pouco pra mim. Isso é dos dois desse, olha lá ainda, querida. Ai, que gostoso! Lembra queijo mesmo, sabe? Aquele queijo bem forte de quando a criança tira o sapato, você sente o cheiro? É aquele queijo. Ai, que mentira, gente. Deixa eu abrir esse daqui. Esse aqui é o sabor de parmesão. Parmesão é aquele queijo que a gente joga em cima do macarrão, né? Que a turma joga em cima do macarrão. Aqui em casa joga em cima do macarrão. Já comi com feijão. Já comi com arroz. Já comi até o queijo ralado no meio do pão, querido. Na hora da vontade, na hora da lombriga, a gente faz o que pode. Vamos pegar esse daqui, ó. Vamos experimentar. Hum, esse é bem forte. Dá a impressão que tá comendo aquele queijo ralado mesmo, Fubá. Ai, que delícia. Isso aqui no meio do miojo deve ser uma maravilha. Isso é o que eu vejo só no briguice, né? Mas é uma delícia, Fubá. Vocês pegam esse salgadinho assim e comam no meio do miojo pra vocês verem. Aqueles torcida, aqueles fofura, aqueles... Cheetos não, que cheetos é caro. O salgadinho que você tiver, Fubá. Aqueles corinhos de porco. Então, ai, que delícia. Vamos experimentar esse daqui, Fubá? Esse é uma sardinha que tá no tomate vinda lá da Europa, querida. Vem de Portugal que vocês mandaram pra mim. Deixa eu abrir aqui, ó. Nunca vi uma sardinha assim no negócio. Se a gente não bater os olhos na letra, você pensa que é sabonete. Sabonete de rosas ainda, daquele de conquistar a pessoa amada em teres dias. Ó, deixa eu abrir aqui. Ai, tá explicado por que vem o saquinho? Vai economizar a lata, ó. Mas vamos abrir. Pra ver que sabor que tem a sardinha portuguesa. Deixa eu abrir aqui, pera aí. Ai, já saiu o mastomata ali, pera aí. Gente, se eu abrir aqui embaixo, senão vira um retame aqui o chão. Ai, virou. Ai, caiu aqui, gente do céu. Ai, foi até pro meu dedo. Hum, sardinha gostoso, né? Essa aqui é uma sardinha portuguesa, querida. É uma sardinha que quando ela vem viajar pro Brasil, ela vê as outras sardinhas dançando funk. Ela fala, vocês não são sardinha, querida. Vocês são piranha. Sardinha sou eu. Então, vou pegar a cacuinha aqui, só um pedacinho pra experimentar. Que depois o resto eu guardo pra me comer com cuscuz. Ó. Hum, deixa eu ver o sabor. Hum, sardinha gostosa. Gente, só não vou levar a cunharinha aqui de novo, porque senão vai azedar minha sardinha. Mas que sardinha gostosa. Parece que eu sentei até o sabor do mar de Portugal, querida. O sacaiar do rabo da sardinha aqui, ó. Na cara da sociedade. Deixa eu guardar aqui, depois eu como. Eu adorei. Vou experimentar agora, Fubá. Esse chocolate, minha barriga vai virar um balaio, né? Cada coisa diferente. É um chocolate milka, feita daquela bolacha Oreo. Deixa eu abrir aqui pra ver. Acho que eles alimentam a vaca só com a bolacha recheada. E depois tiram o leite da vaca e fazem o chocolate. Ai, pergunto se abre. Tirar um tabletinho aqui, Fubá. Olha, cheio de bolacha. Meio. Ai, que delícia o cheiro. Meu Deus do céu. Nossa. Gente, eu preciso limpar esse lugar. Então eu tô empoeirado que vem pular uma poeira aqui dentro. Bem em cima do negócio. Vamos experimentar. Hum. Dentro é tudo crocantinho, Fubá. Vou até pegar mais um pedaço, olha. Hum. Tem umas bolinhas crocantes que encaixam certinho no buraco da carne da gente. Mentira. Você dá uma mordida com carne no chocolate doce disso aqui. É só berro da gente. É só choro arranjar de dentro. Mas tem uma maravilha de chocolate aqui. Ai, que delícia. Na minha cidade não tem desse. Vamos experimentar, Fubá. Esse daqui é uma geleia de espumante com rosa. É espumante, é como que fala? É champanhe, não é? Uma cidra cerezér moída no meio da rosa. Foram comemorar, né? Bateram duas cidras em cima de uma roseira. PÁ! Peraí, como que abre agora isso aqui? Nunca mais abriu, né? Ai, meu Deus. Eu não consigo. Já vou testar aqui esse abridor que vocês mandaram pra mim. Encaixar aqui. Ver se eu consigo abrir certinho. Isso aqui é assim? Vamos ver se abre. Ai, não deu certo ainda. Peraí. Ai, nunca mais abriu, gente. Essa geleia acho que vem com senha. Eu não sei qual que é. Ai, gente, que burro que eu sou. Eu tava abrindo o lado errado. Vocês acreditam? Eu ia ficar até amanhã aqui. Tava virando o lado errado, Fubá. Ô vida de gado. E funciona o negócio aqui, ó. Tá explicado como que eu nunca passei no Enem. Vamos experimentar aqui, Fubá. Larga e mão de ficar falando de mim. Olha. Cheiro de rosa não tem, mas é um cheiro louco de gostoso, Fubá. Cheiro de vocês ver. Vamos experimentar aqui essa geleia. Que gostoso. Não consigo descrever o sabor pra vocês. Parece que eu tô mastigando um pedaço de rosa aqui. Gente, que delícia. Não sei explicar o sabor, Fubá. Ai, é uma maravilha. Não sei explicar, mas é gostoso. É doce, mas não é tão doce. Mas é bem doce também. Ai, que delícia. Isso aqui passado num pão, numa bolacha creme crack. Olha, eu passo até numa coxinha de frango, se for possível. Achei uma maravilha, Fubá. Vou experimentar esse aqui também, Fubá. É uma bolinha. Não fala do que que é. Uma goma de gamasca sabor limão. Ai, já tô até vendo o azedume. Deixa eu tentar aqui. Ó. Ézóio. Gente, vocês estão esfomeados. Deixa eu pegar lá antes que dê cinco segundos. Pronto, não há de ser nada. Porque não mata e engorda. Ó, Fubá. Parece uma bolinha de tênis. Mas vamos ver o sabor que tem. Tomara que não tenha sabor de tênis, né? Hum, que delícia. Isso aqui é chicrete? Goma de masca de chicrete? Eu não sei. Hum, que sabor gostoso. Eu pensei que ia ser azedo, mas é uma delícia. Louco de gostoso mesmo, Fubá. Ele lembra doce de limão. Hum, adorei a bolinha. O nome do doce é cano de fumo. Ai, que não me feio, né? Cano de fumo. Moço, vê um cano de fumo pra mim. Se eu estiver meio desorientado, você vai entender cano de fumo, né? Moço, vê um cano de fumo pra mim. E o último, Fubá, que nós vamos experimentar é esse doce aqui, que não fala doce do que que é. Eu acho que é doce de leite. Olha lá, tem uma vaquinha na frente. Deixa eu abrir. Vou ver se eu abro pro lado certo agora. Pra não passar vergonha no vídeo, né? Peraí, deixa eu abrir com esse negócio que é mais fácil. Olha, batata pra abrir lata com esse negócio. Deixa eu ver. Ai, é doce de leite mesmo, Fubá. Tem um cheiro maravilhoso. Vamos ver aqui. Pegar aqui. Ai, é bem molinho, ó. Deve ser aqueles de passar no pão, tá vendo, ó? Deixa eu ver o sabor que tem esse doce de leite. Ai, tá até pinganinho, Fubá do céu. Parece que eu senti o cheiro do bico da teta da vaca. Essa aqui é a vaca que deram muito açúcar, né? A hora que for tirar o leite, saiu o doce de leite. Experimentar. Larga a mão de falação. Hummm. Gente, que doce de leite gostoso. Na medida certa, não é muito doce. Ai, que delícia. Eu não posso pôr a coieca aqui de novo. Eu devia ter trazido umas 17 coiecas pra mim repetindo, Fubá do céu. Ai, que maravilha. Acho que é o doce de leite mais gostoso que eu já experimentei, eu acho. Ai, que delícia. Adorei esse docinho de leite aqui, gente. A vaca que deu esse leite deve estar se sentindo agora no passo, né? Falando assim, ai, ele gostou. Hummm. Gente, esse é o vídeo de hoje. Então, essas coisas que eu experimentei, adorei tudo que eu experimentei aqui. Graças a Deus, vocês mandam só as coisas gostosas pra mim. Eu adoro, Fubá. Eu adoro ainda mais saber que vocês estão assistindo até agora, que vocês têm o carinho que vocês têm por mim. Eu também tenho muito carinho por vocês, viu? Eu gosto muito de saber que vocês me assistem aqui todos os dias. E quem não assiste todos os dias, o dia que vem assiste dois vídeos, né? Assim que tem que ser, Fubá. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos pra vocês, vocês podem dar uma olhada. Aqui do lado também tem dois vídeos pra vocês dar uma olhadinha também, como quem não quer nada. E muito obrigado por assistir eu até aqui mesmo, Fubá. Sorria sempre, oi. Que a nossa vida seja doce, doce, doce. Que nem diz a música da Xuxa. E a do Camaro Amarelo também. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.